Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo E ó, hoje vem um negócio diferenciado pra nós, hein mano Depois que a gente fez as rodas da Bros lá, mano Só veio o orçamento de roda pra mim fazer, cara Graças a Deus, né mano Então ó, apareceu hoje aqui ó Uma roda de um Crossfox, né Uma não, é as quatro, mano As quatro rodas do Crossfox pra nós fazer Na verdade essas rodas aí eu já tinha marcado com mano já faz tempo, tá ligado? Aí vem agora, mas na real Tem muita gente querendo fazer o envolvamento de roda, mano Vixe Maria, cara Então ó, mas vamos lá, beleza? A gente tá usando aí o Black Piano da Autac Nessas rodas aí, beleza mano? E mano, eu tô fazendo o processo todo E tanto faz, você fazer esse, é Começar a fixar os adesivos com o transparente Ou tirar, tá ligado, mano? Teve umas rodas dessas aí que eu botei com o transparente Outras eu tirei Tanto faz, se não influencia, beleza? Agora pra fazer, né Os detalhes ali, tudinho Que a gente vai fazer Eu retiro a película Porque aí é mais fácil pra gente tá Né, moldando ele Beleza? Então mano O que é que a gente vai fazer nessas rodas aí? É, vocês tão ligados que Aquele jogo de roda Que ela é diamantada, né mano? Que tem uma parte É, fosca E outra parte que é mais brilhosa Né? A parte mais brilhosa é a parte diamantada Então vocês vêem que a gente tirou agora O plásticozinho, né mano? O protetor E agora a gente tá Fazendo a moldagem aí Do desenho da roda, né? Então é o seguinte Algumas partes vai ficar cinza E outras vão ficar No preto Beleza, mano? Ficou um negócio bem legal O que o cara quis fazer Ficou diferenciado Ok? Não ficou negócio nem drasticamente É... Tipo, não mudou drasticamente Mas ficou Um detalhezinho Bem charmoso Nas rodas Né, mano? Do Crossfox Beleza? Essas rodas aí já estavam todas destacadas Né? Tava saindo já tipo Uma peliculazinha Beleza, mano? É um tipo Um plástico transparente Que tinha na roda, cara De fábrica, tá? Tava saindo já De toda de cascada E aí ele resolveu envelopar Pra esconder Os defeitos Beleza? Então vamos embora Por incrível que pareça Né? Pelos detalhes Que vocês estão vendo aí Da roda, né? É... Pode até parecer Mais difícil Do que as rodas De moto, né? Mas não Foi bem mais fácil Beleza? A parte aí Mais complicada Foi fazer o desenho Da roda Mas não tem comparação Né, mano? Não tem comparação Com as rodas De moto, né? As rodas de moto Demora bastante Mas aí A gente fez de boa Beleza? Eu acho que eu Levei o que? Mais... Uma hora e meia Por aí Pra fazer isso aí Tá ligado? É, uma hora Uma hora e meia Beleza? Então ela tá aí, ó Usando a luvinha, né? Como auxílio aí Né? A gente vai encaixar Né? Nas bordas aí Todinha pra dentro Vamos fazer uns detalhes Aí vocês vão ver Beleza? Então, ó Envelopamento, cara Como eu sempre digo Não fica só Em um lugar só, cara Se a pessoa aprendeu A fazer, tipo, móvel Ou aprendeu a fazer carro Moto, mano Envelopamento Atinge várias coisas Roda de moto Roda de carro Pintura Parede Mano Onde tiver Onde pegar adesivo Na verdade, mano Funciona, beleza? Então a gente tem que usar Da criatividade Né? Pra poder a gente Trabalhar com o envelopamento Né? Assim Tem gente que trabalha Com o envelopamento Mas, tipo Ele é focado Numa coisa só Então vamos Vocês aí Que quer focar Né, mano No envelopamento em si Quer envelopar tudo Mano Isso aí é melhor ainda Beleza? Que, tipo Não tiver moto Tem carro Não tiver carro Tem uma parede Uma geladeira Um fogão Entendeu? Assim Na minha parte Aqui Eu optei Trabalhar só Com moto E carro Beleza? Não Assim Trabalho com tudo Agora que traga Pra minha loja Eu não faço Fora Já fiz muito Isso Mas agora Não tenho tempo Então Tô fazendo só Serviços aqui Na loja Beleza? Se for fazer Uma geladeira Tem que trazer Um fogão Tem que trazer Pois é Beleza? Só não traz Uma parede Que não tem como Mas Né? A gente Não tá fazendo Esse tipo De trabalho É só apenas Focado Aqui dentro Da loja Beleza? E é isso Mano Vai ficar Muito top Essa roda Beleza? Cara Black piano Vocês tão vendo Que eu tô aquecendo Tá saindo Tipo uma fumacinha E tá fazendo Uns buracos Né? No adesivo É que eu tô usando O máximo Na temperatura Na temperatura Do soprador Pra ele Vedar bem Entendeu? Mano Nos cantinhos Ali Fazer aquela De memória Beleza? E é isso aí Então vamos que vamos Segue o vídeo Fica até o final E você vê o resultado Dessa roda E vai ter muito mais coisa Fica até o final Que eu vou estar Respondendo Algumas perguntinhas E essa pergunta Pode ser a sua Beleza? Por isso que eu peço A vocês aí Pra Que comentem Beleza? Em todos os vídeos Que eu postar Que uma hora ou outra Eu vou estar Respondendo A sua pergunta Em vídeo Beleza? Tamo junto Segue o vídeo Música 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 E olha aí rapaziada O resultado das rodas Mano Ficou outra coisa Mano Olha isso aí Né Ficou um detalhe legal Mano Ficou da hora Ficou diferenciado Quem olhar pro carro Não tem como olhar pra roda Tá ligado? Por causa desses detalhes pretos Chama atenção Entendeu mano Vocês vão ver Eu vou gravar o carro Né Numa distância Pra vocês ver Como foi que ficou Mano Ficou lindo Olha isso aí Mano Olha os detalhes das rodas Mano Como ficou Ficou bem da hora Ficou com um desenho Diferente Tá ligado? Porque não aparecia O desenho das rodas Então Mano Ficou show de bola Sobrou a bagunça Agora né mano Vamos limpar a bagunça Isso aqui eu utilizo É um line De um teto Que a gente Fez um teto aí A gente utiliza Pra tá sentando no chão Né mano É isso aí Pra não Sujar o porpo É isso Então vamos Limpar a bagunça agora E é muito importante Tá gente Manter A loja limpa Então meu saquinho De lixo tá ali Já tá lotado Vou até botar outro Que era o line Tá ali Já tem ali já Que a line já fez um bocado Que a line fica na produção Dos sacos De lixo Então ó Johnny Walker aqui ó Que a line tá tirando Beleza Aí Show de bola Né Isso aqui é um pedido De um cliente Pra uma equipadora Então a gente Faz pra revenda Tá Ele revende lá Na equipadora dele Então aí Quem quiser Tá aqui o whatsapp Na descrição do vídeo Tá gente E É Fazemos também Pra Tipo unidade Se quiser um desses A gente manda mano Beleza Calcula o frete Pra sua cidade Tudinho Né E lembrando gente Vocês pagam a frete Tá Pessoal diz Ah Paga a frete Sim Paga o frete É porque os correus Não trabalham de graça Mas O frete A gente arrumou Um jeitinho Que o frete Sai bem baratinho Lógico Vai depender Da sua região Tem lugar que é longe Pra caramba Mas é isso Beleza Tá aí É só entrar em contato Com a gente A gente também Tem uns catálogos Tipo esse daqui Chegou mais hoje Aqui Olha os catálogos Mano Um mais top Do que o outro Olha isso Show mano Show Então ó Esse catálogo Gente Custa 10 reais O catálogo Aí Beleza 10 reais Ok Você não paga Nada mais Nada menos Além do frete Né Porque tem um frete Pra toda cidade Mas O adesivo É Se junta Se junta Com a galerinha Aí Pergunta Pessoal Quem é que vai Querer adesivo Se junta Aí Faz uma compra Só E o frete Vai ser único Tá Então vai ser Meio baratinho Né Pra Um monte de gente Aí comprar Até esses aqui Também Esqueci E a gente Vendo assim Também Separado Ó Olha aí Vendo assim Também Separado Ok Aí ó Adesivo Da favelinha Esse aqui É top Esse aqui Eu acho legal Da hora Fitinha de roda Também temos aqui Da Titã Da Fan 160 Temos aqui Fitinha Aqui ó Titã 150 Estamos aí Beleza Tem mais aqui ó Catálogo E é isso mano Estamos com tudo Temos um bocado Aqui também Separado A gente vende aqui Pros clientes Que chega O pessoal vai aqui Escolhe E leva E é isso Então vamos limpar A loja né Bom rapaziada Já tô em casa E como prometido Beleza Vou responder Algumas perguntinhas Aqui né mano Que sempre o pessoal Comenta aqui nos vídeos Então muito obrigado Pelo comentário de vocês Então vamos lá Sem enrolação Vamos responder Aquelas perguntas Marotas Então rapaziada Primeira pergunta aqui Foi do Jefferson Gabriel Então vamos responder A pergunta dele Você envelopa carro Sim Envelopa carro Beleza Gente Vocês não vê Né Eu envelopo no carro Mas é porque Chega muito pouco Tá Mas sim Eu envelopo carro Também Não é só moto Beleza Então pode mandar Os carros pra cá Que nós Mete bronca Aqui ó Mais uma perguntinha Do Adonias Amaral Ele perguntou O seguinte Bom dia Qual seria Qual seria o melhor Adesivo transparente Para envelopar Uma moto Que vive exposta Ao sol E de quanto Em quanto tempo Precisarei Trocar Mano Tem duas marcas aqui E você já sabe Aí né mano Que a gente usa Que é o TAC Imprimax Para transparente Eu indico muito Da Imprimax Então tem 0 08 016 E assim vai Tá ligado Normalmente Aqui na loja A gente usa Muito o 08 Quando não é o 08 É o 016 Beleza Uma dessas Desses transparentes Aí mano Serve Para envelopamento Ok E mano Falou em envelopamento Transparente Eu indico muito A Imprimax Beleza A linha da Imprimax De transparente É ótima Beleza Nunca tive problema Com ela Então Eu garanto a você Que é Os transparentes Da Imprimax É top E sem Né Sem contar Que o brilho Fica excelente Fica o mesmo brilho Da pintura original Não perde o brilho Tá Tempo de troca Né Tempo de troca Aí mano Se for uma moto Que ela duro Que ela fique aí Tipo Uma moto só de passeio Moto mais de garagem Fica na sombra Vai ali comprar um pão E tal Entendeu Mano É uma moto aí Que Basicamente aí Vai durar aí Eu daria né Um ano e meio A dois anos Beleza Envolvamento na sua moto Beleza Se for uma moto Pra trabalho Constantemente Tá no sol Todo ano Todo ano Tem que estar removendo O adesivo Pelo menos Do tanque Ok As carinagens Nem tanto Porque as carinagens São de plásticos Então os plásticos Não danificam nada Agora o tanque Leva muito verniz E é de metal Beleza Então o verniz E o tanque Não é Tão bom Principalmente As motos de hoje Né Os verniz São a bosta Então Uma moto pra trabalho Tá trocando De um em um ano Pelo menos O envelopamento Do tanque Beleza Mais uma perguntinha Aqui rapaziada Do Gabriel Ele perguntou o seguinte Everton Faz um vídeo Explicando Como faz O acabamento Da curva Para não Voltar Voltar Eu faço E a minha volta Mano Acho que essa curva Que ele está dizendo É do tanque Tá Ou é do tanque Ou é do paralama Porque esse vídeo Que ele comentou Foi o paralama Da CB É CB300 Que eu fiz Eu acho que é A curvinha Da lenda Fica o parafuso Né Do paralama Ali Da CB300 Então Isso tudo Vai estar Em vídeo Do curso Ok Gente Eu não posso Tá entregando Muita coisa Aqui Né No meu canal Senão o curso Não vai ter sentido Beleza Espero que vocês Entendam Isso aí Então assim Uma vez ou outra Eu tô dando Umas dicas Ok cara E não posso Entregar tudo Assim Porque Senão O curso Não vai valer De nada Ok Então lá no curso Mano Tô ensinando Tudo passo a passo Direitinho Tipo 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 Para você Entender Não mano Garanta você Você Assinou o curso Você vai sair de lá Né Né Não tá Né Na cabeça Você vai conseguir Fazer Beleza Não tem como Ok Então É isso E é isso Rapaziada Eu Né Basicamente Separei essas Perguntinhas Não foram Muitas Mas Espero Espero que Vocês Tenham gostado E põe aí Mais comentário Nesse vídeo Aqui Porque aí Eu posso Estar respondendo No próximo vídeo Se tiver uns comentários Bacana Né Dúvida Alguma coisa do tipo A gente vai estar Respondendo Aqui Para vocês Beleza É isso aí Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Bom final de semana Para vocês E é nóis Até A próxima Fui